Javé disse a Abraão, Sai de tua terra, de tua família e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão partiu, como Javé lhe disse, e Ló foi com ele. Abraão tinha setenta e cinco anos quando deixou Arã. Abraão tomou consigo sua mulher Sarai e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam acumulado, além dos escravos que haviam adquirido em Arã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abraão atravessou o país até o santuário de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus moravam nessa terra. Javé apareceu a Abraão e lhe disse, Darei esta terra a tua descendência. Abraão construiu ali um altar e Javé que lhe tinha aparecido. De lá foram para a montanha que está a oriente de Betel, e ali armou sua tenda, entre Betel, a Ocidente, e Ai, a Oriente. Ali ergueu um altar a Javé e invocou o nome de Javé. Depois de etapa em etapa, Abraão foi para o Negéb. Sobreveio uma fome ao país e Abraão desceu ao Egito para aí ficar, porque a fome assolava o país. Quando estava para entrar no Egito, disse a sua mulher Sarai, Eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te virem, pensarão, Esta é a mulher dele. E me matarão, conservando-te viva. Diz-lhe, por favor, que és minha irmã, para que me tratem bem por tua causa e me conservem a vida em atenção a ti. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que sua mulher era muito bela. Ao vê-la, os oficiais do faraó a elogiaram diante dele e a mulher foi conduzida à casa do faraó. Este, em atenção a ela, tratou bem Abraão, dando-lhe ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, mulas e camelos. Mas Javé feriu o faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então o faraó convocou Abraão e lhe disse, Que me fizeste? Por que não me declaraste que era tua mulher? Porque disseste, é minha irmã, levando-me a tomá-la por esposa, e agora, eis tua mulher, toma-a e parte. O faraó o confiou a alguns homens que o acompanharam até a fronteira junto com a mulher e todas as suas posses. O faraó o confiou a alguns homens